Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app link na descrição. Esses dias aí, eu tava ouvindo o Rafinha Bastos, ele foi no meu... em um dos meus podcasts favoritos, que é o We Might Be Drunk. Ah, é verdade. E o Rafinha Bastos foi lá, foi bem... gostei muito de ver, assim, dá orgulho, assim. Apesar de não ter nenhuma relação com o Rafinha Bastos. Mas é um comediante que falou lá muitas coisas, e vê como os comediantes de lá ouvem e reagem a coisas daqui, tipo, é interessante ver e tal. É muito legal ver o sucesso do Rafinha, né, ver o caminho que ele tá trilhando. Mesmo no único contato que eu tenha tido com ele, tenha sido um puto escroto comigo. Acho que não é privilégio meu, né, mas eu admiro pra caralho o caminho, a trajetória dele, assim. Uma pena que ele só vai em podcast que dá view, né. Se não ele poderia vir aqui bater um baita papo sobre comédia e com quem entende de comédia. Pois é, mas, por outro lado, tipo, ele tava falando lá no podcast que quem tá indo nos shows dele lá nos Estados Unidos são imigrantes. Então, tipo, mexicano, uma galera do leste europeu e tal, e tal. E ele falou, porra, que ele queria conquistar o público americano, né. Então, lógico, né, porque se conquistar o público americano, os próximos passos ficam muito mais fáceis de lotar e tal. Acho que é um caminho também, né, acho que ele vai ficando... Ele tá ficando popular em inglês. Acho que a tática que ele tá utilizando, né, esse tipo de assunto que ele tá abordando é um assunto também que faz o americano olhar pra si e... E hoje em dia você tem um americano nacionalista que pode ter bom senso e achar graça também, mas grande parte do americano já não tem mais essa coisa, tipo, bandeira na porta e que orgulho do meu país. Não, tem um monte de coisa errada aqui, nós vamos debochar. Então, eu acho que ele tá no caminho pra isso, assim. É, que eu acho que o que ele bombou foi falando como, nesse ponto de vista de imigrante, pra ele estourar pro americano, ele tem que falar de coisas mais, ou cotidianas, ou que sejam mais universais, pelo menos, né. Por exemplo, essa coisa do idioma. Pô, eu tava aprendendo o idioma e aí tô confuso por causa da linguagem neutra, não sei o quê. É uma coisa de quem, mano, não sabia falar inglês e aprendia inglês, às vezes as coisas ficam confusas, então, tipo, não é um americano, o americano não tá confuso, tá ligado? As coisas do verbo, essa piada é o que eu gosto mais. É muito boa. Vive lá com esse mesmo sentimento de adaptação à língua. Exato, então, tipo, ele acaba fazendo a galera se identificar lá, e lá o público é muito segmentado, né. Você vai num show do Chris Rock, tem, tipo, 10 brancos, e, tipo, mano, 90% negro, tá ligado? Você vai num show do, sei lá, do Gabriel Iglesias lá, mano, é só mexicano. Tipo, lógico, tem um ou outro que não, mas, assim, é bem segmentado, assim. Mas eu acho que quando você fala de costumes, e aí vira uma... que é um segundo passo, que eu acho que ele já deve estar abordando isso no show dele, né, ele já deve ter lugares que ele tá explorando assim, né, você cai numa coisa parecida com o que os gringos aqui, tanto o Paul quanto a Lia caem, né, de apontar o que pra gente é óbvio, mas é meio ridículo, a gente só tá acostumado. E aí eu acho que ele pega, o americano. Além do inusitado, né, que o americano tem um pouco menos disso, aqui no Brasil a gente tem uma coisa mais de gostar do gringo, o americano gosta mais do americano. Mas eu acho que ele chega num lugar inusitado que faz sentido. Eu acho difícil ele conseguir falar da América como um americano. Mas ele pode achar maneiras, né, de conquistá-los. É que, por exemplo, tem uns gringos que fazem muito sair dos Estados Unidos, só que são de língua inglesa já, né, tipo, porra, o Jim Jeffress, por exemplo, o Rick Gervais, sei lá. São os próximos da realidade. É, tipo, português vira aqui, beleza, tipo, meio Brasil, assim, tá ligado, português. Lá também, agora o brasileiro, mano, ainda mais sendo o primeiro, é um alienígena, né. Sim. Mas eu tô feliz, assim, de ver. Espero que ele alcance coisas maiores ainda, e acho que ele merece. Ele é inteligente demais, é um puto estrategista e manda bem. Agora, podcast você ouve mais os gringos, então? Ah, bem mais. Podcast português, bem raramente. É, só quando, tipo, assim, sei lá, às vezes eu coloco lá, sabe quando você não tem ideia do que você quer ouvir? Você coloca o Clóvis de Barros. Aí aparece ele no Flow. Entrevistas dele. É, aí beleza, eu ouço, tal, não sei o quê. Eu não sou muito de ouvir, sei lá, um cara só falando, ou um cara contando uma história. Tipo, por exemplo, eu ouvi Projeto Humanos, muito bom. Uma longa pra caraca, moleque. Você ouviu do Caz Evandro? É. É, que era o Projeto Humanos, não é? É, sim. Aí, porra, longuíssimas, não acabava nunca. Eu não tenho todo esse tempo dando de carro, tá ligado? Sim, sim. Eu ouvi bastante, mas eu não consegui chegar no final também, porque realmente é bastante longo. E olha que eu tenho esse hábito, né, de ouvir podcast. É uma coisa que eu faço todos os dias, assim, tenho os podcasts preferidos. Quais são os seus, Paulo Fonfom? Que eu sei que você ouve um pouco. Podcasts preferidos. O meu é o... O meu preferido é, assim, Planeta Podcast. Ah, com certeza. Esse é o melhor mesmo. Que isso, cara? Tô alojando a nossa cara. Olha, Paulo Fonfom, se chegar lá no final do ano, na sua retrospectiva do Spotify, não tiver o Planeta Podcast, eu vou te acusar de hipocrisia. Não tem no Spotify. Eu tenho certeza. O do Planeta. Como que não tem? Porque eu assisto no YouTube em casa. Mas como que não tem? Eu sei que tem, a gente posta lá. Não, não, não. Não tem eu na minha playlist do Spotify. Porque eu assisto o Planeta em vídeo. Saquei, saquei. Na minha conta paralela. Por que que você assiste se você tá aqui? É o preferido dele. Eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Vejo menos, que eu já vi. Cada um, cada qual. Na época, eu assisto de vez em quando. Ele assistiu só pelo Operador. Eu gosto... Eu gosto de me rever. Ah. Olha eu ali, eu sou famoso. Eu gosto do... De um que chama Blocks. Blocks? Que é do Neil Brennan. Black? Que aí ele... Hã? Black? Blocks. Blocks. E aí, tipo... O quê? Cara, continua a revolução. Anticapitalismo. Ele é bobo. Ele é bobo. Só segue. Não entendi nada. Blocks. Inclusive, eu falar não entendi nada. Não lembro outra história que eu contei, não. Não entendi nada. Enfim. Esse Blocks é um podcast que, geralmente, a gente tem entrevista com comediantes, mas ele tem um aspecto psicológico. Eu acho uma pena ele não aprofundar um pouco mais. Às vezes, eu acho que ele fica um pouco superficial e vira uma entrevista normal. Mas a ideia é muito boa, assim. Tipo... Porque você assistiu Blocks, do Neil Brennan? Quais são as coisas que te dão gatilhos? Sim, por quê? E tal. E é meio que essa proposta. Falar com os comediantes de coisas mais assim. Não tão... Puta, você faz o quê? Mas aí eu assisti o episódio do Seinfeld agora, que ele tá divulgando o filme dele, é um Frosted. que eu não consegui terminar de assistir. O amigo gostou muito. Ah, esse fode também é possível. Não, tem coisas muito legais. Ele é inteligente, mas assim... Sério. Você gastou uma hora e quarenta por causa de uma sobremesa de café da manhã, cara. É o Seinfeld, né? É o negócio dele, né? Enfim. E... E assim, é bom que tem muito comediante, né? Tem, porra. Cedric the Entertainer, Bill Burr, Amy Schumer, aquela mulher indiana que eu esqueci o nome, eu nunca lembro. É... O irlandês grande é o Gene Gaffigan. Sei lá. Vários comediantes. É legal ver. Uma galera, uma galera. E o próprio Seinfeld. E... Ah, eu gosto de Blocks também. Eu acho um podcast... Cara, de comediante, eu ouço de vez em quando o Tom Segura. Ouvi alguma coisa, assim, uma época, mas passou, assim, também do... Do... Como chama lá? O japonês lá? O Bobby Lee com o... Com o Ruivo lá, com o Santino. Que era legal também. Mas eu ouço muita coisa nacional, cara. Eu ouço muito... 99 vidas. Que é de nostalgia, videogame. Ouço, às vezes, o da Tati Bernardi lá, que é meu inconsciente coletivo, que é bom também. Ouço um que chama 30 Minutos, que é de literatura também. Brasileiro. Eu ouço bastante. Foro de Teresina. É bom. Esses aí já é mais na linha do Projeto Humanos, né? Uma coisa mais jornalística, né? É que o Projeto Humanos, ele pega uma história e aprofunda, né? Esse é mais notícias do dia a dia, da semana, né? É mais político, vamos dizer assim. Mas aí eu ouço de vez em quando alguma coisa tipo... Fim do Expediente com o Dan Stuber, que é legal também. Que é da CBN, não é? É. Que legal. E... Mas assim, eu não... Eu queria ter um podcast que contasse histórias mais rápido e que fosse interessante. Porque eu acho que se alonga muito. Tipo assim, porra, caralho, precisa mesmo de 18 episódios pra contar a história desse cara? 27 às vezes. Porra, velho! 27 horas. 28 episódios de uma hora, cara. Tipo assim, eu sempre defendo isso. Eu sou um cara, como diria o Chris Rock, que gosta de gênios curtos. É assim, cara, eu já ouvi muitas histórias, todos nós já ouvimos muitas histórias de no bar alguém contar. É uma puta história. Nenhuma dessas histórias que eu ouvi no bar, que eram sensacionais, duravam mais de meia hora. De 20 minutos, tá ligado? Tipo, não é possível isso, cara. Eu fiz aquele... Eu fiz um vídeo sobre séries pra maratonar, tipo, séries de uma temporada só. E aí, vira e mexe, aparecem uns caras lá. Mas se a série é boa, você que tá perdendo de não ver série longa e tal. Lógico, lógico que vai ter séries longas que valem a pena. Esse vídeo é sobre séries curtas. Mas, sinceramente... Isso não te lembra muito, assim... Nossa, cara, tá me doendo o meu braço. Pô, meu... E a galera que tá passando fome na... Cara, o que tem a ver, cara? Esses argumentos são muito loucos, assim. Não, é só pra... O cara só quer odiar, tá ligado? O cara só quer expressar o quanto a vida dele é vazia. Mas aí eu fico pensando assim, cara, realmente faz sentido. Porque tem muito conteúdo pra ver. A gente não tem todo esse tempo. E, cara, quando você vai começar uma série e já tem, puta, nove temporadas pra ver, você fala, mano, eu vou ver só isso e eu vou ver várias outras coisas. A própria Netflix, às vezes, estabelecia umas regras de episódios. Cara, as últimas séries que eu vi as melhores são séries que ou não tem a quantidade de episódio tradicional, tipo, porque a Netflix era oito ou dez episódios, por exemplo, Beberrena tem sete e a duração não é estabelecida, tipo, ó, todos os episódios precisam ter cinquenta minutos. Nesse caso aqui, um tem vinte e oito, um tem uma hora e meia, mas, mano, se é bom, se tá contando a história que tem que ser contada do jeito que tem que ser contada... Para de encher linguiça, né? É, faz o que tem que fazer. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma